O goleiro morreu ou desmaiou? O goleiro desmaiou e ele fez o goleiro. Passando um protetor. Menino, meu irmão. O sol está quente. Fala, Luan. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Cara, acho que nem dos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Eu podia bater 200 jogos pelo Palmeiras. Para mim, o maior time do Brasil e do mundo. É uma honra e um prazer enorme carregar esse escudo no meu peito por anos. E hoje estou muito feliz que domingo passado eu consegui bater a minha meta de 200 jogos. E isso para mim é muito gratificante. Eu sou um cara muito grato. Primeiramente a Deus, mas ao Palmeiras que realizou os meus melhores sonhos que eu tinha desde criança. que foi desde o meu primeiro voo de avião até o meu primeiro título. Então eu sou muito grato. Ainda mais por bater essa marca muito importante. Porque essa marca não é para qualquer um. Boa! 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 Boa Flávio! Boa! 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 Boa, pegamos. Vamos continuar sendo consistentes, continuar focados naquilo que é o nosso objetivo, que é o título, mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, então é jogo por jogo, partida por partida e quinta-feira a gente vai dar o nosso melhor, vai dar o nosso máximo para que a gente consiga mais três pontos e continue no topo da tabela. Cursos Nota Máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.